Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estou trazendo aqui uma partidinha de Medusa DC, a partidinha melhor, como eu falei, eu vou trazer sempre uma play, a melhor play da live, que no caso foi a segunda parte, que a primeira parte da live não foi anunciada, daí eu cortei e iniciei uma segunda parte para poder sair a notificação e vocês pudessem saber que está rolando live, o que ajudou bastante, porque muita gente nem sabia o que estava rolando. Eu acredito que foi porque eu coloquei a palavra quarentena, talvez seja por isso, todos os vídeos que eu coloquei com o título tinha a palavra quarentena, não era notificado, então eu já catei que pode ter sido esse ponto, só essa palavrinha ter complicado a vida da minha live, ter complicado a questão, eu fiz duas lives no final de semana que também não foram anunciadas para vocês aí, então me desculpem, eu não sabia desse detalhe, mas agora que o tio está sabendo, não vai cometer mais essas falhas de erro, belezinha? Essa foi a melhor playzinha da noite, teve uma muito boa também de Carminos, que está na parte 1, mas como a parte 1 ficou curta, só tem praticamente essa play do Carminos e mais uma, então daí vocês podem conferir aí, estão as duas partes cheinhas da live completa, se vocês quiserem assistir em toda a live. No entanto, aqui estou trazendo só a melhor partida da noite, beleza? Quero agradecer a todos que estão sempre ativos nos comentários, muito obrigado galera pela força, eu fico feliz que eu tenho ajudado muitas pessoas aqui, então eu tenho comentado de forma positiva, dizendo que eu tenho colaborado, então muito obrigado, vocês aí que estão me apoiando, e fico feliz de estar realmente conseguindo ajudar vocês aí. Vou destacar só um comentário aqui, que é o do André Luiz, que comentou que é iniciante no game, e aquele vídeo de 10 dicas para ele foi muito bom, e ele vai tentar colocar em prática, e eu fico feliz, porque aquele vídeo de 10 dicas, apesar de estar no mapa passado, antes da Season 7 ter entrado em atualização, e tem algumas coisas da Season 7 que poderiam dar uma acrescentada àquele vídeo, mas ainda assim aquele vídeo tem uma base interessante para quem está começando, uma base que vai deixar com que o jogador novato não sofra muito no game, ele consiga se habituar de uma forma, consiga se acostumar ao jogo de uma forma menos estressante, quem sabe né, que infelizmente a comunidade é bem tóxica, mas não tem problema galera, sei que vocês podem suportar isso, conseguem vencer e conseguem estourar excelentes players, se continuarem sempre em frente. Se você é novo no canal, está chegando de primeira, esse é o primeiro vídeo, e você está vendo uma retrospectiva da live, sabe galera que eu tenho, está tendo live praticamente todos os dias, nessa época que estamos vivendo, onde todos estão reclusos em casa, então podemos sair, e eu aconselho galera, mantenha sempre as mãos lavadas, procurem, evitem ao máximo sair de casa, nessa fase que nós estamos vivendo, é muito importante, eu sei que é chato ficar em casa há muito tempo, mas é importante que a gente faça isso, para que a gente possa ter o máximo possível de prevenção, com relação a esse vírus, que tem complicado a vida de todo mundo, então mantenham-se em casa, se tiver que sair, lembre-se sempre, use máscaras, procure se proteger galera, não leve isso na brincadeira, não ignore, não pense que não vai acontecer com você, por favor, é muito importante vocês se preocuparem, e levarem a sério, a situação que a gente está vivendo, enquanto estamos em casa, participa aí da live, então, está tendo live praticamente toda noite no canal, fiquem ligados, ative o sininho das notificações, se inscrevam, se vocês ainda não são inscritos, e bora lá para curtir, essa melhor playzinha da live, de ontem à noite, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, sucesso, e até mais. um pouco meados, um pouco meados, um pouco meados, matei, aí deu bobeira, foi só o tapinha, então, ele usou poção, caralho, que sacanagem, usou meditation, né, eu até sacrifiquei a edge daquela hora, para tentar salvar a burrice que eu fiz, está saindo, está indo por mid, vai dar de encontro com vocês, está sozinho, vai sim, matou, morri para o Raui, não morri para o Tantos ainda, o Tantos gastou, útil para me matar, e não me matou, ainda fiquei para o Raui, fala aí Cheetos, seja muito bem-vindo à live, cara, tudo bom? quem? quem está na live? Cheetos, Cheetoman, sério? que isso porra? que isso? e meu Deus, olha você aí grancada aí, nossa, meu Deus, me emocionei, a gente, se emocionou com a sua presença na live Cheetos, não, eu não estava pressionando a atenção aqui, eu fiquei parada aqui olhando, deixa eu colocar uma center aqui, deixa eu colocar uma center aqui, deixa eu ver se ele, opa, ficou bem miadinho ali, ficou bem miadinho ali, se eu tivesse a 2, se eu tivesse a 2 na hora, amigão, era combi fechado, assemble, cara, ele está vindo aqui, será que ele está dando bobeira? Obrigado, 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 nossa, os caras me deram um double kill maravilhoso aqui, vou sair porque eu estou achando que o Vulcan está vindo aqui não, deve estar vindo com sede, sede de sangue, um fã foi descoberto, eu estou saindo sem, estou saindo sem vigia e sem, sem pote, eu estou numa de doido mesmo, eu quero só fechar a transcendência e voltar à base, o Vulcano está com um golpe, a torre esquerla está subterrmino, sim, voce-se foi descoberto, gracioso, querida, Sun defense colour, american Ki, eu não tenho que porra, ções para o último que você está adressado na frente, e não brinque com a meduzinha tá se passou pela diângua que indo para o mídia eu acho ou tá roubando rede ele tá não ele tá roubando o oráculo e talvez ele ganha aqui um último tá aqui atrás de mim cuidado a pena só um pouquinho esperar eles engajar errado aí eu não sei se ele vai arrancar mais se ele se ele vai ficar esperando muito para mim tá aqui ainda tá esperando velho eu vou ficar enrolando aqui não vai ganhar nada não vai brincar mais não a noite só continua com o novo de vida para poder matar esse cara sumiu daqui roui tantos se a dizer meio pano tanso talvez talvez ele ele cai na minha última acho que é uma necessidade ele caiu eu sabia que ia dar um desespero e lá 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 típico player pega um ad sup não consegue vaza e porra ele vai dar esse e aí morreu e eu ensinei calma vou sair daqui porque eu tô sem tô com medo de tomar uma útil desse mid lane vem e aí e talvez ele apareça aqui vou segurar o 10 acho que a gente leva essa t1 aqui o boba não consegue né mas não consegue ele é bem esse tipo agora não consegue e o pior que os cara pega assim os bonecos que não é não é bom né velho a de suporte não dá conta e aborto sempre largo o time na mão não consegue eu acho que é a gente tá sem vigia ali a atena acabou de fazer isso aí né que dá tempo de chegar a pegar mais uma wave me espere wave querida opa o que é que é isso vai beleza não tinha de alta está lá tá bom Só sai, só sai. Eles não tomaram a chance. Você está louco! Ele está olhando essa calma. Ainda não conseguiu não, mano? Ele conseguiu. Caraca, mano. Cara, isso está sendo um problema de server porque parece que tem muita gente que está tendo muito problema, está nem conseguindo jogar. Eu mesmo não tive nenhuma vez esse tipo de problema. Só os bugs normais do jogo. Travar, às vezes, cair. Esse homem vai embora? Vai não. Dá para a gente fazer esse alien aí? Deixa eu colocar... Não sei se eu dou conta de fazer isso com tanta garantia, mas eu vou ficar aqui. Gankai se não ir aqui, se ele estiver dando bobeira. Ele vai saltar. Eu fiquei ainda com medo de morrer para ele, velho. Me movimentei meio torto aqui, velho. Meio fora de sincronia. Meio fora de sincronia. Não, não. Toda vez eu preciso usar blink, mas ele está tão curtinho. Olha o ult do Tato. É, eu vi. Percebi. Nossa! Enganou? Não, eu vou morrer. Calma. 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 Hum... Tudo bem? Que droga. Nossa, eu tenho muito medo agora. Ah, não, velho. Que movimentação foi essa que eu fiz? O fim do ano passado. Caraca, eu fiquei tentando enganar ele, ele me deu a volta e por fim quem fez toda merda fui eu. Agora eu que fui Moisés agora. Agora eu que fui Moisés. Isso. uum... он da azea... Defenda Left Landing. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Oi, aqui é minha torre. O maluco tá bravo. Não vai fazer. Não vai. Não vai agora não. Hoje não. Qual vez saiu daqui? Saí da direção do ricochete dele, velho. Eita. 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 Eu vou terminar. Vou otogankar esse mid aí, velho. Quero fightar. Ai, vai veneno. Não vai matar ele. Ah, não. Ai, filha da mãe, velho. Morri na bordinha da ult. Eu não acreditei que... Cara, eu tinha como dar o dash e eu acreditei que no Ikea dá tempo de sair. Isso, sabe o que que é? É mesquinharia, velho. Fica segurando relíquia. Não, fica segurando skill. Dá nisso, velho. Era só dar um dash e sair. Mas não. Não, vai dar pra sair andando. Vai dar pra sair andando. Vai dar pra sair andando. Não, não. Não é só que o vai dar a ult. Foi lá, velho. Foi lá. Foi lá vem. Fale lá vem. Fale lá vem. Você tá chegando? Sim, ô, médico. Eu vou fechar a azie com ela. Fale lá vem. Fale lá vem. Então eu vou fechar a azie com o executor. E eu não vou fazer crítico, não. Acho que vou fazer uma build aí. híbrida um título é um título um triturador e uma taita vou pegar esse aqui estou sentindo falta de visão do jogo estava com poucas mortes contados não é bom a gente deixar a de algo tão limpa assim que ele usa lá do meio a equipe vai dar foi sim mas e esperando ele dar foi segurando nossa cara não joga de medusa muito tempo mas eu jogava o que eu falei joão eu jogava bem de medusa no console era uma das minhas adc's preferidas é no meu antigo canal que eu jogava de console tinha muita gameplay de medusa velho na ranqueada na ranqueada mesmo eu jogava que medusa quando jogava de descer eu tô sem anti-healy para enfrentar esse anúncio então eu vou trola mas às vezes trola até quem tá te enfrentando e aí vai dar ai nossa que coxete bonito velho se tivesse acertado eu teria morrido com orgulho porque tá ali também só tô ali tá morto já a gente é de vocês não vou nem aí pelo amor de deus vocês não pegarem seu ouvir aí é todos os seus já gastou útil gastou salto eu vou explicar um pouco aqui eu vou explicar um pouco aqui eu vou ficar de olho no céu no céu no céu aqui é é é é é quem que tá dando tp aqui é o sono é o anubis e aí o o a ele tá segurando e se o o o o o o o o tem que aqui tá segurando pouquinho vou tirar esse vulcão aí sem miséria, filho vai tancar? vai tancar? vai tancar ou é? vai, ok ele gastou a útil sem a minha enraizada já falei, dá pra enganar fecha a asa e vou segurar aqui à esquerda Bem, isso é um cidadão. Eu tenho um pouco de esperança no meu caminho. Olha o que está vindo aqui. Ultimato, está abaixo! Eu estou morto. 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 Foi baitado lindamente. Estou sem vigia para avançar aqui. Eles colocaram o vigia aqui. O cara da moleza, da bobeira aqui. Apesar de que a gente está com a mais, essa partida está praticamente ganho. Não sei porque os caras não renderam ainda. Mas é estranho, né? Tem vezes que os caras rendem numa coisa nada a ver. Tipo assim, velho, não tem porque render. Os caras rendem. E tem vezes que os caras ficam segurando uma partida perdida até os confins da terra. Os caras vão lutar até o fim. Não acho ruim. Não acho ruim. Às vezes os caras estão tipo assim. Não, vamos ver o que dá. Vamos tentar até o final. É casual mesmo? Não está valendo nada que eu só quero treinar. Vamos embora. Às vezes eles têm esse pensamento, né? Não, porque ranqueada é um negócio. Eu desistiria na ranqueada, velho. Com a menos, tomando um estompe. Ah, não, velho. Vamos jogar uma outra aí. Opa! Tem o ult ainda, hein? Tem o ult. Eu tenho o ult também. Deixa eu colocar uma ward aqui. Nossa, aquele ia ser o ult. Você vai tomar os caras em pedra. Vou lá atacar o ult. E a escordia também. A escordia também. É verdade. Os dois estão aqui ainda, hein? Vocês querem? Eu compro, hein? Eu acho que o Robin deve ter o ult. O Vulcano também. Bora, 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 bora. Ataca! Vamos ao Howie. Pra assaltar. A gente abriu muito a CTF. Nossa, o nosso tá muito morto. Olha o Howie vindo aqui. Ah, não. Esse aí... O que que ele fez pra fazer aqui, velho? Meu Deus. O maluco tá na... Tá Disney. Ah, rapaz. É a Irina, pô. Já tá aqui mesmo. Bora. Tá bom, tá aqui mesmo. Tá só nós dois. Tá no spot que tá vindo. Se tivesse... Se tivesse... Se tivesse... Se tivesse mais Minions avançado, a gente poderia ter levado uma estrutura nesse tempo. É a Irina. É a Irina. É a Irina. Que porra. Falei, Vinicius. Belezinha, cara. Seja bem vindo ao live, meu parceiro. Se tivesse mais uma estrutura no right. Sua torre direita foi destruída. Ok, sua torre direita está under ataque. Corre! Corre, amigo! Quase que eu morri por demorar demais para usar... Demorar demais para usar a Beats, né? Isso deveria manter eles fora da minha terra. Ha! Acabou! Qual que é o seu nick mesmo, Vinicius? Fala para mim. Esse Holy não sai daqui da esquerda, velho. O cara não nasce e mora aqui, velho. Quando sai, ele faz uns movimentos muito perdidos no jogo. E dá para fazer esse gigante aí, bora. Vamos finalizar logo esse jogo. Eu estou no caminho já. Segue-me! Ok. Vou cantar no mid ainda. Eu tenho sentinela para colocar aqui nesse gigante. Os caras nem mordando então. Os caras nem mordando então. Sana, Sana chegamos. Gabo! Bora. Bora. Bora! Borra que a gente faz. Antes do... Antes que o Holy leve aquela esquerda lá. Ok. Eles não tiveram uma chance. Me acompanha! cara jurava que eu acho que se ele ficasse ele tinha levado ele elevar não ia adiantar muita coisa né velho show venice eu tô ligado que a gente é brother já é que tem tanto nome ali que eu não lembro daí quem é quem só isso eu lembro do agora eu te chamo assim terminando essa e para terminar vamos direto meet a gente junta acaba o jogo e até até não tá com quase tá quase com o último pera um pouquinho que dela pega o que ela vai engancar com a gente e aí ela pegou o último vai tá não se soltou oi meu deus tem que dar a volta chegando aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho pouca vida a beleza é que a gente tá de gigante a gente consegue ver não mas sim mais sim e coxete aí foi nós o errou Boa. Bora, bora, bora. Nossa, boa. Nice. Ok, né? Aqui cai. Não tem ninguém stopping você. Ha ha ha, amigão. Achou que eu ia cair nessa tua jogadinha? Ah, gigante. Titã, titã, titã. Acabou, tá todo mundo morto. Ai, Lutra, sacada. Não, agora Lutra foi muito... Tá morto ali. Ninguém mandou abortar, filha. Não, não, não. Lutra toque, gente. Então, Vinícius, servidor às vezes fica ruim pra mim. Às vezes. Mas em geral não tá assim. Impossível de jogar, não. Não, agora Lutra, sacada. 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 Não, agora Lutra, sacada.